E agora vamos falar sobre nutrição em pacientes com câncer. Eu fui até a Neonutri e bati um papo com a nutricionista Carla Geani sobre esse assunto. Em alguns casos, a suplementação bem orientada é essencial. O tratamento do câncer é muito agressivo e termina provocando diversos efeitos colaterais no organismo, entre eles a náuseas, a falta de apetite, que termina comprometendo a nutrição do organismo, que é essencial para que o paciente tenha uma boa resposta ao tratamento e, consequentemente, mais qualidade de vida. É sobre esse assunto que eu vou conversar hoje com a nutricionista Carla Geani, aqui da Neonutri, que atende muitos pacientes oncológicos e tem experiência nessa área. Carla, para começar, vamos falar sobre o câncer. O que é que essa doença tem? O que é que muda no nosso corpo? Realmente, o câncer é uma doença agressiva, temida e com toda razão. Porque vai aumentar a demanda energética, o consumo energético. O tumor maligno, ele converge a nutrição e energia produzida pelo organismo para o seu crescimento. E isso provoca o quê? Uma grande taxa metabólica, desfavorecendo o nível nutricional adequado do paciente. Certo. E o tratamento? O tratamento também termina prejudicando muito. O tratamento também vai se atrelar. Ela é benéfica ao paciente, no sentido de tirar do processo da doença, mas ele traz efeitos colaterais muito agressivos também. Então, seja por alteração de mucosas, quando ele faz paralisia das mentosas, ou seja, da replicação celular. Então, o paciente vai ter alteração de mucosa, como mucosita, inflamação, ulceração. E isso vai se juntar. A própria falta de apetite que a doença causa e a dor que o paciente vai sentir ao se alimentar. Então, vai diminuir a ingestão alimentar do paciente, fazendo com que o nível nutricional que já está afetado, seja mais afetado ainda. Carla, agora você estava falando dos efeitos colaterais, das úlceras, da falta de apetite. Como que o paciente, como é que vocês conseguem nutrir o paciente diante dessas condições? Mediante o processo da mucosite, que realmente vai afetar diretamente a mastigação do paciente, ele vai sentir dor. Então, ele não vai ser estimulado a se alimentar. Então, existem suplementos que vão ajudar nessa recuperação de mucosa, fazendo com que o paciente restaure a facilidade em se alimentar sem sentir dor. Então, assim, um dos que a gente foca é nos minerais, nesse momento. Então, existem suplementos e minerais que a gente vai ofertar esse paciente para que ele faça o bochecho. E esse mineral tenha contato direto com mucosas, fazendo a restauração delas e fazendo com que o apetite retorne e que haja recuperação, no sentido de aliviar dor do paciente e ele voltar a se alimentar de forma normalizada. Então, nessa fase, o acompanhamento de um nutricionista especializado em pacientes oncológicos é fundamental? O fundamental é a assistência nutricional nesse momento, no sentido de recuperar o estado nutricional, que está bem afetado, e fazer com que o paciente ganhe nível da qualidade de vida, que é importantíssimo para um bom resultado no tratamento oncológico. E um dos suplementos que é bastante utilizado em pacientes com câncer é o Vital Balance, que você encontra lá na Neonutri. Tem alguma dúvida sobre esse produto? É só dar uma passadinha na loja, que tem sempre o nutricionista lá para dar todas as orientações necessárias. A Neonutri fica na Avenida Rodrigues Alves, ali em Tirol, e o telefone é o 3232-0821.